Isso aqui também é usado para limpar. Nossa, nossa, que a gente não fez. O peixe boi, o tamanduá, toda a natureza, o céu, a terra e o mar, juntos vamos pensar em um plano para preservar. Faça você mesmo, não tenha medo de errar. Aquele que quer aprender, não espera alguém mudar. Ei, você aí, sai do lugar pra gente brincar. Pega o lápis e o papel, a tinta e o pincel, no paymaker vamos pintar. A onça, a arara, o tatu e o lobo-guará, a capivara, o tucano, o peixe boi, o tamanduá, toda a natureza. O céu, a terra e o mar, juntos vamos pensar em um plano para preservar. Faça você mesmo, não tenha medo de errar. Aquele que quer aprender, não espera alguém mudar. Faça você mesmo, não tenha medo de errar. Aquele que quer aprender, não espera alguém mudar.